Por tantas vezes Eu a ter me tido Só com o meu povo Te deixou Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Sempre assim Cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar Nunca mais Quero ver você, meu Deus Sem entender Sem entender em mim Eu preciso me falar Eu preciso Eu tenho que encontrar Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo espanhol 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 Oh, 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 oh Obrigado.